Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou vendo aqui que já temos algumas pessoas online, boa tarde a todo mundo. Então, primeiramente, obrigada pela presença de todos vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube. Obrigada também por todo o nosso painel, o Pablo, o Eden, a Valéria e o Alex, que estão aqui com a gente hoje para falar sobre personas digitais de educação, para falar também um pouquinho de como que os comportamentos do aluno, do professor, dos pais, nesse período delicado de isolamento social, que todo mundo teve uma transformação digital forçada, algumas pessoas que não estavam nem preparadas, as escolas, todo mundo foi pego desprevenido, então, como que a gente transformou a nossa educação nesse meio tempo. Então, antes de tudo, obrigada também, pessoal. Eu vou falar rapidinho, para quem não conhece, esse, então, é o nosso Ed Talks da Cogna, do CUB Education, então, é uma iniciativa do CUB Education by Cogna mensal para falar sobre temas relacionados à educação e inovação, então, a gente já falou sobre Big Data, já falou sobre o futuro da educação, então, cada mês a gente escolhe um tema especial, principalmente agora, sobre os fluxos digitais da educação, então, eu vou mandar para vocês um link depois, para vocês darem os feedbacks, sugerirem temas, e a ideia é que a gente também ouça vocês e traga cada vez mais temas relevantes e que vocês, como ecossistema de educação e de inovação, querem ouvir. Também queria sugerir, conforme for rolando o nosso bate-papo, para colocar aqui no nosso chat algumas perguntas, alguns temas que vocês querem tratar, e aí a gente consegue também fazer um bate-papo ativo com todo mundo, e não só entre nós cinco, mas entre todos que estão escutando e participando com a gente também. Então, agora eu vou falar com vocês, cinco pessoal, vocês quatro, né? Queria, para começar, pedir para que vocês, eu não vou apresentar vocês, para que vocês se apresentassem em um minutinho cada um, só falando o nome, de onde vem, até para a gente conseguir já contextualizar melhor o pessoal desse bate-papo, e de como cada um vai trazer, as visões que cada um vai trazer para esse bate-papo. Então, vamos na ordem só para não bagunçar, começando Pablo, Eden, Valéria e Alex, que é assim que está a ordem da minha telinha. Vamos lá? Claro, primeiro agradecer o convite, Thaís, agradecer a todo mundo que está participando aqui no painel, para a gente é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu me chamo Pablo, sou fundador de uma edtech que se chama Cantum, a Cantum hoje no Brasil é a maior plataforma de formação de professores, na iniciativa privada, a gente atende mais ou menos 1.500 escolas, quase 100 mil professores, e muito com uma perspectiva muito inovadora na formação de professores, porque a gente tem uma plataforma para observação de sala de aula, mentoria e feedback. Então, o nosso carro-chefe, vou dizer assim, basicamente é apoiar o professor a mudar a sua prática, mudar o seu jeito de dar aula, e se desenvolver como profissional. Então, como que a gente faz? A gente, o professor grava a aula dele, compartilha com um dos nossos especialistas em educação, esse time de especialistas assiste a aula, promove ali um feedback, uma devolutiva para esse professor, e vai ajudando nesse desenvolvimento profissional. Então, a gente hoje atende os maiores players de mercado com tecnologia, e eles oferecem essa formação, com essa metodologia, e a gente criou, no ano passado, em outubro, no dia dos professores, o SERPROF, a SERPROF, perdão, que é a nossa comunidade de formação de professores, que, só para você ter uma ideia, cresceu absurdamente durante essa pandemia, a gente saiu de mil professores para, agora já passou de 10 mil professores, e, então, a gente está muito satisfeito, essa é a nossa área, isso é o que a gente faz, e vou contribuir aqui, hoje, nesse bate-papo, com a visão do professor. Quais são os desafios, o que tem mais impactado o professor, e como que ele tem se posicionado aí, no meio, enfim, dessa pandemia, agora nesse retorno das aulas, tá bom? Obrigada, Pablo. Éden, pode ficar à vontade. Obrigado, Thais. Obrigado pelo convite, né? Estou honrado estar aqui no meio de vocês, bem bacana, o tema também é fantástico. Bom, eu sou CEO de uma startup que fica no Porto Digital, e a gente desenvolveu uma tecnologia que quebrou um pouco o paradigma de ensino remoto, ou ensino híbrido digital, tá? Ela é muito mais focada em engajar os alunos, em fazer com que eles participem, de fato, que eles se interessem pelo processo de aprendizado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, no decorrer do bate-papo, e eu acho que foi justamente por isso que a Thais me convidou para falar dos desafios de engajar esses alunos, tá? Que eu acho que quem é pai, quem é mãe que está assistindo a gente, que conseguiu passar por esse período de pandemia sem precisar estar agitando os filhos para eles assistirem a aula, sem quase arrancar os cabelos, por ter virado basicamente o professor, o tutor durante esse período de pandemia. Se você não passou por isso, você é um pontinho fora da curva. Parabéns, você tem filhos fantásticos, mas a maioria de nós enfrentou aí um grande desafio. E, então, nos últimos dois anos, a gente esteve trabalhando num processo para evitar que isso aconteça, e essa expertise é que me trouxe até aqui para conversar com vocês. Obrigada, Edem. Eu vou me apresentar no final. Vou deixar primeiro para vocês. Valéria, por favor. Boa tarde. Primeiramente, é uma honra. Obrigada pelo convite. Estou aqui representando a WOMSI Brasil. Eu sou líder da parte legal, presidido pela minha presidente, doutora Andréa Tomé. Sou advogada há 21 anos. Tenho atuado em direito digital, sou especialista em crimes digitais e também em cyberbullying. E nós viemos aqui falar um pouquinho sobre esse tema para vocês, porque é uma preocupação não somente dos pais, mas dos professores, das vítimas e também da instituição de ensino. Obrigada, Valéria. Alex. Olá, Thais. Então, olá, pessoal. Estão aqui só o pessoal fera nessa live. Então, para quem ainda não me conhece, sou o Alex Amorim. Hoje eu atuo aqui diretamente na Cogna. Desde novembro, já está fazendo quase um ano. Então, parte da empresa trabalhando local, agora outra parte trabalhando remoto. E quando vê o Pablo comentando lá sobre a solução, falou, pô, será que não poderia gravar nossas reuniões que a gente tem na empresa até para dar esse coach também, né? Vendo o Edem falando, será que a gente não consegue usar essa solução para fazer com que as reuniões da empresa sejam mais produtivas, o pessoal chegue na hora, aquela coisa toda, né? Então, a gente vê aí que esse mundo de educação, pô, é um mundo fantástico que sempre está crescendo. Agora é um momento que está virando aí um ponto principal, né? Quando a gente olha, como o Edem comentou, né? Eu tenho duas filhas e agora a gente está num momento que, pô, eu estou tendo que aprender japonês, né? Então, é difícil algumas coisas assim, né? Então, cada dia que passa, coisas novas. Então, a Cogna, eu estou atuando como Head de Segurança e Privacidade, com o objetivo aí de, olhando tanto na perspectiva do professor quanto na perspectiva do aluno, como que a gente consegue trazer uma segurança, visto que hoje os dados acabam sendo o petróleo do dia, né? Então, essas informações de pessoas, dos alunos, dos titulares, frente à LGPD que está chegando. E, adicionalmente, hoje eu atuo como presidente do Ibras PD, que é o Instituto Brasileiro de Segurança e Proteção de Dados, que também temos uma parceria com a ONCE. Então, é um super braço nosso aí de uma comunidade feminina que vem ajudando muito nesse mundo de cyber security. E eu acho que a ideia é a gente compartilhar um pouco dessas experiências, falar essa visão de aluno, falar a visão do professor, falar a visão de tudo que está acontecendo nesse mundo de cyber e trazer aqui nesse contexto. Então, obrigado, Thaís. Obrigado, Cubo. E também a Cogna aí, por essa oportunidade de a gente estar compartilhando um pouquinho desse conhecimento. Perfeito. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Alex. Na próxima eu vou te chamar para mediar. Porque você é tão agitado. Adorei a sua mediação. Já introduziu bastante coisa, explicou super bem. Obrigada, gente. Eu vou me apresentar rapidinho também, já para a gente entrar logo no debate. Vi que já tem pergunta rolando, então, já já vamos entrar no debate. Mas eu sou a Thaís Scaroni e todo mundo me chama de Tata. Então, podem me chamar de Tata também, se quiserem colocar aqui no comentário, vocês podem me chamar de Tata. Eu sou da equipe de inovação aberta da Cogna. Então, a Cogna hoje é a maior empresa de educação do Brasil. E aí, eu queria até colocar que o Alex comentou. Nossa, que seria legal a gente ter educativo e ter a Canton junto com a Cogna. Justamente, inovação aberta está aqui para ajudar a catalisar isso. Então, assim, depois, se quiser, eu marco uma agenda de vocês, já faço a ponte também. Então, só para me apresentar, eu vou fazer a mediação hoje do dia. Vou ajudar aqui, trazendo as perguntas de vocês para o pessoal. E também, para que todo mundo consiga falar, trouxe algumas perguntinhas já na manga. Então, pessoal, obrigada. E vamos começar. Eu tinha pensado numa pergunta e que foi, inclusive, já a primeira pergunta que colocaram no chat. Então, vou trazer ela para cá. A pergunta é que a impressão digital deve ser uma conta de alguma instituição, alguma organização, não sei direito. Colocou qual é a estratégia usada pelas tecnologias para manter os alunos engajados nesse momento que estamos passando. Então, eu tinha pensado em fazer essa pergunta, Eden, para você, também colocando um pouquinho da ferramenta, né? E quais que são os principais interesses dos alunos para conseguir se manter estudando e manter engajados, motivados, enfim, ocupados, canalizando energia nesse período de isolamento social? Bom, é engraçado, o pessoal às vezes pergunta assim, ah, qual é o segredo para engajar o aluno, para fazer com que o ensino remoto, o ensino híbrido, funcione? E eu não gosto do termo segredo porque não tem segredo nenhum. A verdade está ali na cara. O problema é que existe ainda uma resistência muito grande por parte das escolas, professores, pais, a entender que o modelo de aprendizado, o modelo de ensino da gente envelheceu, envelheceu mal, né? As crianças hoje têm um DNA muito digital e a gente ainda está fazendo aulas super cansativas de uma hora onde o professor às vezes está explanando num quadro negro. E o que é que acontece? Acontece que, com o advento da pandemia, essa movimentação em torno da aceleração digital do ensino. Bom, a verdade é que todo mundo foi pego no contrapé e, de repente, todas as mesmas escolas que nunca tinham pensado em fazer essa migração tiveram que migrar. E migrar de uma forma... O que é que a gente faz? Os pais estavam cobrando. Ah, eu vou ficar pagando mensalidade? Eu estou com os meninos correndo maluco dentro de casa, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que fazer, eu tenho home office. E aí? Cara, bom, e uma coisa curiosa, ah, meu filho não presta atenção em aula remota. Isso é uma bobagem. Você vai lá no... Enfim, qualquer uma pessoa que acessa lá, vai no YouTube e vai ver lá o Felipe Castanhari falando sobre a Segunda Guerra Mundial com um vídeo com 11 milhões de views. Aí você vai ver o Eduardo Bueno falando sobre história e falando com um milhão de views. Quem é que está assistindo isso? Não somos nós. O perfil do aluno, do fã, do Castanhari, do Nostalgia, é a molecada. e eles estão assistindo lá um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, sobre fascismo e dando 11 milhões, 7 milhões de views. E vídeos longos, de uma hora, uma hora e meia. Então, não é necessariamente o formato, é o conteúdo também, tá? Mas a grande questão é o seguinte, é fazer a transição da sala de aula para o digital, da forma como ele é, que foi o que foi tentado pela maioria das escolas durante esse período de pandemia, não funciona. você senta um adolescente na frente de um computador e diz assim, olha, não joga Free Fire, não navega no Facebook, não vai no chat falar com teus amigos, assiste essa live do professor uma hora falando sobre um assunto que você não tem tanto interesse. É óbvio que não ia funcionar, gente. Assim, não fazia o menor sentido. O que é que a gente descobriu? E a gente teve uma experiência bem bacana nisso, eu posso dividir com vocês. A nossa startup foi provocada pela CNI há um tempo atrás. eles têm um público muito específico, alunos ali que começam nos 12 anos, mas você tem gente de toda a idade, mas a gente estava ali focada nos alunos de 12 a 18 anos. São alunos de classe DE, alguma C, mas basicamente C e DE, são alunos mais simples e que eles não conseguiam engajar esses alunos com o ensino remoto. Por quê? Porque o aluno era um ensino geralmente eletivo, eram matérias eletivas que esses alunos tinham que estudar, que não iam contar pontos. Eram alunos que tinham seus smartphones simplesinhos e que têm seus planos de dados contados. E como é que você faz para pegar esse guri e colocar esse guri em uma dinâmica de aprendizado? Se não tem esse, então eu não ganho nota, não faço nada. E esse desafio veio para a gente. E assim, foi um desafio que a gente abraçou porque, realmente, será que a gente consegue fazer isso? E a gente criou uma estrutura gamificada, uma plataforma onde, primeiro, é bom reconhecer que a qualidade do conteúdo que é capitaneada pela FSB de Brasília, o time do Renato Salles, mandou muito bem, o conteúdo é fantástico, é um conteúdo rico, é um conteúdo bacana. A gente gamificou a experiência de ensino e a gente começou a introduzir, sem que esses alunos percebessem, uma dinâmica que estabeleceu uma rotina de aprendizado por meio de push. Olha, chegou um conteúdo novo, vai lá, assiste esse vídeo, ganha ponto, realiza essa tarefa, ganha ponto, realiza essa atividade, ganha ponto, participa de um ranking. no final do mês esse ranking era fechado e esses alunos ganhavam pontos, ganhavam prêmios e prêmios bacanas. Aí você faz assim, funcionou? Gente, os alunos, eles criam grupos no WhatsApp para discutir como pedir mais conteúdo na plataforma, para discutir eles em estratégias para ganhar mais pontos. Eles entram em contato com o suporte da gente para dizer, olha, eu não consegui realizar essa atividade, eu quero realizar, eu preciso dos pontos. E para vocês terem ideia do nível de engajamento desses alunos, Eden, eu não consigo imaginar o aluno se esforçando tanto para estudar em casa. Pessoal, a gente recebe dos alunos dentro da plataforma dizendo assim, olha, eu não entrei nesses últimos dois dias porque eu estava sem acesso no Wi-Fi, mas eu vim aqui no shopping porque tem acesso gratuito e eu estou realizando minhas atividades, eu estou lendo meu conteúdo, eu estou realizando minhas tarefas. Isso é tão maluco do ponto de vista de aprendizado padrão que tem gente que não acredita. Então, a própria entidade fez uma pesquisa com esses alunos e 96% dos usuários da plataforma consideram o processo excelente, bom ou ótimo. Não fomos nós, eles, eles se engajaram. E por que é importante levantar isso? Porque o modelo de ensino remoto hoje aplicado no Brasil e em muitos lugares do mundo é baseado em cima do modelo de ensino universitário. O professor vai lá, ele entrega o conteúdo, coloca o conteúdo, o aluno tem que ter a disciplina, ele tem que ter a maturidade, ele tem que ter a responsabilidade de ir lá, baixar esse conteúdo, consumir esse conteúdo, baixar as atividades, realizar as atividades, fazer upload nas atividades esperada evolutiva. Gente, se nem aluno universitário de superior muitas vezes tem essa disciplina, imagina adolescente. Então, o que é que acabou? Acabou sobrando para o pai, que fica lá maluco, o cara está cheio de tarefa, ele está lá no home office dele e tem assim, menino, abre o computador, vai, faz a tarefa, chegou um e-mail aqui dizendo que você não está fazendo. A gente supriu essa necessidade tornando o processo divertido. Conteúdo divertido, microlearning, conteúdo legal, professores, e uma coisa importante, eu acho que o Pablo, até melhor que eu para falar sobre isso, o Pierre Lucena, que é o reitor da, foi reitor universitário e é o presidente da, aqui do Porto Digital, ele outro dia, ele deu uma entrevista na CBN dizendo assim, eu não entendo por que a escola precisa se preocupar tanto em forçar um professor a aprender a produzir um conteúdo em vídeo quando às vezes ele não tem a habilidade para fazer isso e eu acho que o Pablo pode ajudar o professor a desenvolver essa habilidade, mas quando você tem conteúdo muito bom sobre história, por exemplo, disponível no YouTube e esse aluno podia aprender aquele conteúdo, por que a escola não faz isso? Então imagina só, se você tem um professor fantástico de história, um professor fantástico de matemática, de biologia, de ciência, e esse professor hoje ele dá aula para 300 alunos, 600 alunos, não sei quantos alunos ele consegue atender de forma física hoje, aí você leva esse cara para o universo digital e esse mesmo professor que atendia 600 alunos consegue dar uma aula fantástica para 30 mil alunos, 40 mil alunos, sem nenhuma restrição, então o grande segredo é, se é que há um segredo, como é que eu faço esses alunos acharem esse processo interessante e não uma coisa chata, cheia de cobrança que ele tem que fazer por obrigação? e eu acho que foi por aí que a gente foi e o resultado foi muito bacana. Eu esqueço do microfone, legal, Ed, obrigada. tamo junto. Eu queria também para complementar essa visão, chamar a Valéria, porque assim, quando a gente ouve o Edem falando, é muito legal, é como se fosse o cenário ideal, assim, de engajamento, tal, dos adolescentes, da escola, até de repensar esses formatos, mas a gente sabe que na realidade, a maior parte das escolas, muitas escolas, principalmente quando a gente olha na rede pública, crianças com situação de alta vulnerabilidade social, não tem esse acesso, esse tipo de tecnologia, esse tipo de ferramenta. Então, eu queria perguntar para a Valéria, que está mais próxima também de escolas, de escolas públicas, enfim, realidades diferentes também dessa do que o Edem colocou. Como que os jovens estão se engajando? Tem esse mesmo engajamento nas escolas que não tem esse tipo de ferramenta? Eles continuam estudando ou, enfim, teve evasão? Como que você sentiu a diferença desse período de pandemia nas escolas que você tem parceria ou acompanha de perto? Então, pessoal, na verdade, assim, são dois momentos, né? O primeiro momento, eu faço parte de um projeto voluntário aqui no interior de São Paulo, que chama Projeto Falar é Bom. E esse projeto, através desse projeto, eu entro dentro das escolas públicas, né? As particulares, obviamente, eu não preciso, eu sou convidada pelas escolas particulares para falar sobre o tema cyberbullying. Mas esse projeto, ele é composto por oito psicólogas e duas advogadas, né? Eu falo da parte do cyberbullying e do perigo das redes sociais, porque enquanto os nossos jovens estão navegando, eles estão expostos ao perigo, né? Praticando, às vezes, crime, na verdade, o menor não vai praticar o crime, é isso que a gente explica para eles, que eles vão praticar o ato infracional, mas vai ter uma responsabilidade sobre isso. Então, até antes da pandemia, a gente ia nas escolas, porque sempre acompanhado de uma advogada, né? Outra advogada fala sobre o bullying e sempre uma psicóloga junto, porque a nossa realidade é encontrar alunos que estão tendo muito problema com, na saúde delas, inclusive, né? Na parte psicológica, desenvolvendo uma automutilação e isso não é somente nas escolas públicas, nas particulares também, é muito triste, e também o cyberbullying levando ao suicídio ou a tentativa do suicídio. Aqui na minha cidade, infelizmente, é um índice muito alto de suicídio, nós participamos desse ranking aí, infelizmente, né? Mas o primeiro momento é quando a gente, antes da pandemia, indo pessoalmente em loco nesses locais e fazendo essa abordagem. No período da pandemia, esses professores ficaram, assim, desnorteados, né? Estou falando dos professores da escola pública. E aí, o que eles fazem, né? Tem esse contato comigo, algumas escolas pediram para eu entrar no site com o link deles mesmo de professor e fazer uma abordagem com eles como que trabalhar isso, porque eles estão desesperados. a realidade é que muitos não têm internet, muitos não têm, alguns têm acesso à internet, mas o crédito é limitado e, às vezes, também, o pacote familiar também não dá para todo mundo e também o espaço físico, né? Para eles poderem fazer essa aula, que, às vezes, tem três irmãos, quatro irmãos e aquela confusão toda, né? Para poder utilizar aquele espaço para estudar. Então, às vezes, não é nem o professor que não está conseguindo ser tão criativo e tão, né? Como esses professores de youtuber aí que o meu filho também segue, que alguns são muito, muito motivadores mesmo, mas, às vezes, é aquela vida que eles levam. Então, é outra realidade, né? É uma realidade muito diferente dessa, desse ideal, né? Dessa realidade que seria ideal. E os professores, por outro lado, ficam desesperados. Então, na verdade, eles ficam preocupados em que muitos deles não são tecnológicos, né? Alguns até têm a tecnofobia, estão se reinventando, se fazendo de tudo. Aquela aula que eles levavam para preparar, por exemplo, uma hora, que eu estou fazendo grosseiramente, eles vão levar três vezes mais até, às vezes, muito mais. Eu sou tecnológica, mas eu também tenho as minhas limitações. Então, a gente encontra professores assim que estão, inclusive, tendo problemas de saúde por conta dessa cobrança, porque eles não estão preparados para essa nova realidade. E é ao passo que os alunos sentem isso, né? É difícil você manter um adolescente, igual o Eden falou, concordo plenamente, você manter o adolescente assim focado, enquanto ele é completamente, uma geração completamente virtual. Eles não conseguem, para vocês terem ideia, se desligar o celular, eles não dormem, é parte do corpo deles, né? Então, essa é a realidade que a gente está vendo. Legal, obrigada, Valéria. Pode complementar, pode complementar. É importante em cima do que Valéria disse, tem um ponto, quando a gente está falando sobre ensino remoto, sobre ensino híbrido, etc, sempre aparece uma discussão dizendo que ele é muito excludente. Ah, ele é excludente por quê? Porque não é todo mundo que tem acesso à internet, porque não é todo mundo que tem acesso a smartphone, por exemplo, etc, e tal. E, assim, eu vou dizer a você o que eu acho excludente de fato. Eu acho excludente de fato extremamente preocupante uma criança andar 20 quilômetros todo dia para assistir aula de ir de volta embaixo de sol quente, tá? E a gente sabe que muitas crianças fazem isso nem é pelo ensino em si, é pela refeição que ela vai ter na escola. Então, é óbvio, a gente está aí num cenário de desigualdade gigante. Mas a verdade é que se a gente olhar para o futuro, hoje no Brasil, enfim, algumas pesquisas falam que a gente tem 250 milhões, 240 milhões de smartphones distribuídos no país. É fácil você entender que nos próximos três anos ou quatro anos, a gente vai ter um smartphone em toda casa, independente de quão simples essa família seja. E quanto ao acesso aos dados, existe também aí, a gente está correndo aí num sentido de que o acesso gratuito ele pode ser conseguido. Isso aí não é algo difícil de entender e nem de implementar. Eu acho que falta muita vontade, sabe? Mas é sim, eu acho que Valéria disse uma coisa importante. A gente tem aí o problema do lado do professor, né? E a gente tem o lado do problema do aluno que envolve a casa também. Então, essa coisa de você botar o aluno na frente do computador das nove da manhã ao meio-dia, para mim, isso não vai funcionar nunca. O aluno tem que poder fazer aquele exercício, aquela tarefa no momento que ele se sentir mais à vontade para fazer, contanto que ele faça, tá? mas, enfim, era isso. Perfeito, Éden, obrigada. Eu sei que a gente falou já bastante do aluno e esse tema dá muito da... esqueci a palavra, mas dá pano para a manga, lembrei a palavra, dá pano para a manga. Então, a gente vai voltar para falar mais dessa questão do aluno, mas eu queria trazer uma pergunta, surgiram, na verdade, duas perguntas voltadas para o Pablo, da Canto, e eu queria também já colocar voltando dessa visão do professor. Então, a gente falou bastante do aluno, mas eu queria saber na visão do professor o que tem mudado, né? A forma dele ver a educação e se preparar para as aulas nesse período de distanciamento social, de ensino digital. Então, como que eles têm lidado e aí eu vou acrescentar o que a Deise Torres colocou, que como a gente pode como que a gente pode ajudar os professores a superar essa fobia de tecnologia. Então, se você tiver um pouquinho da sua visão, eu queria saber um pouquinho mais disso também. Claro, eu acho que mais para o final eu respondo aí mais direto as perguntas, mas, estou dando um panorama geral, antes da pandemia, não sei se vocês vão lembrar, mas o que estava em pauta na educação como um todo? Estava em pauta na educação, BNCC, estava em pauta na educação, capitaneada aí pela Fundação NEME, outras instituições, o programa Escola Conectada, que visava levar a internet nas escolas, porque as escolas não tinham internet, por aí vai. Se não me engano, acho que o programa falava de 100 megas por escola, enfim, uma coisa nesse sentido. Talvez, enfim, não seja exatamente 100 megas, enfim, mas tinha esse plano de levar a internet para todas as escolas. O fato é que a pandemia veio e agora você não pode ir para a escola. E como é que um programa dessa magnitude deixa de fazer sentido num curto espaço de tempo? Então, eu gosto muito da visão de que todo brasileiro aí, de fato, vai ter um smartphone. Isso é questão de pouco tempo. E eu acho que poderia ser uma política pública para quem fosse estudante nos aplicativos de educação ele não pagasse consumo de tráfego de dados, enfim. Acho que essa é uma política pública que vai trazer muita equidade, principalmente no setor público. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. O que a gente viu na prática e como que isso tudo afetou o professor? Primeiramente, você tinha um professor com equipamento? Você tinha um professor sem equipamento? Então, você tem uma questão muito importante ali, o professor está apto a dar uma aula online, porque assim, o Felipe Castanhar, igual o Eden, comentou, o cara é youtuber, o cara tem uma câmera excelente, ele faz isso muito bem. Nas práticas, mesmo os professores da escola privada, e eu sei que na pública tende a ser mais difícil ainda, pô, vocês devem ter visto vídeos no WhatsApp dos professores improvisando, improvisando tripé, improvisando celular, enfim. Então, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque não falta boa vontade no professor em resolver os problemas. Então, eu acho que os professores, eles deram um excelente exemplo, mas para eles foi muito traumático essa pandemia, porque foram pegos de surpresa, e as escolas, na sua grande maioria, não apoiaram os professores quanto deveria. Então, eu falo que esse processo de ir para o digital gerou um estresse emocional, inclusive mental, físico, para o professor enorme. A gente tem recebido diversos relatos nesse sentido. Então, queria deixar destacado aqui que para o professor foi bem difícil, mas que, na minha avaliação, os professores deram bons exemplos, e eles tentaram fazer da melhor forma possível dentro da sua realidade, seja ele da escola pública, da escola privada, eu vi muito bem isso acontecer. O que eu acho que faltou, e eu acho que impactou um pouco os professores? Na minha opinião, faltou uma ação coordenada, seja das escolas, seja das secretarias de educação, e por aí vai. E mesmo as iniciativas coordenadas, eu sou um pouco crítico, você pega sistemas de ensino gigantescos e mais secretarias de educação que pegaram os melhores professores, colocaram na frente de uma câmera, excluíram todos os outros professores do processo e começaram a replicar o que eles faziam presencial no online. Então, pô, eram os professores que estavam dando aula ao vivo. Isso, no início, cara, me deixou muito chateado, porque, primeiro, pegaram os melhores, esqueceram boa parte da rede, não resolveram os problemas, mas, enfim, foi um grande desafio. Acho que eles não são culpados, acho que era o modelo que era mais fácil de viabilizar, fizeram, mas eu fiquei um pouco chateado, tanto no setor privado, quanto no público, com a maneira de lidar com esse problema como um todo, tá? Falando sobre os desafios de dar uma aula online, a gente, na Serprof, a gente lançou uma certificação que era certificação para aulas online. Então, nossos especialistas aqui criaram uma rubrica, que é um mapa de habilidades e competências, e um dos pontos que já era uma dificuldade no Brasil, pra vocês terem uma ideia, o Banco Mundial fez uma pesquisa, um dos principais desafios no Brasil para a formação de professores era a gestão de sala de aula. O professor levava 20% em média do tempo pra iniciar a aula. Então, isso já era um problema no presencial. Agora, imagina isso no online. Então, assim, fazer uma gestão de sala de aula e a segunda competência que eu queria trazer pra vocês, que foi um desafio enorme pro professor, que é criar uma atmosfera de sala de aula acolhedora é muito desafiadora. E aí, eu vou fechar a minha fala aqui com um exemplo. Geralmente, no sábado, eu pego uma hora pra assistir a aula e ver como é que tá funcionando os nossos programas, enfim. Aí, eu fui assistir a aula de um professor, professor de história, tava dando aula, se não me engano, no período, enfim, na era militar, no Brasil, República Velha, enfim. Pô, o cara se fantasiou de Batman porque ele planejou uma aula pra falar sobre República Velha. Ele, nessa aula que ele tava dando, ele se fantasiou de Batman, não porque ele queria fazer um Aue na sala e criar uma, só uma atmosfera de brincadeira, porque ele tava, se vestiu de um personagem pra falar dos personagens da política. Então, ele fez toda uma conexão com a aula que ele queria dar. Enfim, dava pra perceber que ele planejou uma aula pros alunos. E aí, certo momento da aula, a primeira coisa que eu percebi é que ele fez chamada numa aula online. Eu já achei um pouco demais, assim, pra mim, era desnecessário. E, pô, se tá cinco aqui no vídeo, eu tiro um print e depois eu faço minha rotina de cadastrar isso num sistema, pra lançar nota, lançar falta. Então, gastar cinco minutos do meu tempo pra fazer uma chamada de sala de aula numa aula online, mostra que ele também estava replicando o presencial no online. Bom, esse era um ponto. Passou mais um pouco da sala de aula, o que que aconteceu? Ele fez uma pergunta, o aluno respondeu corretamente, e o cara gamificou, Éden. Sabe o que que o professor fez? Ele falou assim, cara, parabéns, quando voltar às aulas, você ganhou um chocolate, você pode escolher a marca que você quiser que eu vou levar pra você. Então, assim, ele engajou os alunos, só que o aluno foi extremamente seco com ele. O aluno virou, primeiro que ele não estava com a câmera ligada, o aluno, mas era o aluno que participou, ele tinha respondido corretamente a pergunta, enfim. Ele virou e falou assim, Tina, eu sou intolerante à lactose, enfim, meio que assim, cortou o professor. Aí ficou aquele dez segundos de silêncio na live, eu acho que o aluno refletiu e percebeu, o aluno falou assim, pô, mas eu aceito uma Coca-Cola. Então, por que que eu estou contando esse exemplo pra vocês? Porque criar uma atmosfera eficiente pra uma aula online é um desafio muito grande e os professores não foram treinados pra isso. Esses foram poucos, assim, dos desafios. Eu acho que, em linhas gerais, os professores buscaram muito apoio, viu, Tata? Eu acho que, por exemplo, o crescimento do ser prof reflete exatamente isso. foram mil professores pra dez mil professores. E os cursos mais buscados no nosso ambiente não foi BNCC, não foi metodologia ativa, foi como gravar uma aula, como dar uma aula online. Nota que os professores tinham carência do básico. Era assim, eu não sei abrir o Google e fazer um meeting, eu não sei usar o Zoom. Então, enfim, a gente fez a estratégia colhedora, mas esse assunto de cibersegurança, enfim, é muito novo e eu sinto que os professores têm muita dificuldade de entender e de se posicionar. Porque dentro da sala de aula ele tem controle. Fora da sala de aula, no ambiente digital, ele não tem tanto controle assim. Então, acho que é um pouco dos desafios que todos passaram aí durante esse momento. Obrigada. Pablo, bom que você já me deu o gancho aqui pra pergunta que eu ia trazer da Andréia Tomé, que ela colocou o que você acha desse cenário do tema ciberameaça nas escolas. Aí eu só queria jogar pro Alex Amorim, depois eu pedi também pra Valéria complementar, que vai trazer bastante desse tema. Mas, Alex, como que você sente que são as principais, quais você sente as principais ameaças de segurança tanto para as pessoas físicas, então, pais, alunos, professores, quanto para as instituições envolvidas nessa cibersegurança. Então, vou ver um pouquinho a visão do Alex, vou desdobrar pra Valéria também. Bacana, bacana, ótima pergunta. Nossa amiga Andréia aí, firme e forte, nos acompanhando. Quando a gente olha, o Pablo comentou um negócio muito interessante, eu acho que não somente as escolas, os alunos, mas as empresas também, ninguém estava com esse mindset de quando chegou em março, sair, migrar 100% para o mundo remoto. Então, na verdade, o pessoal comenta muito sobre esse novo normal, na verdade, é um normal que a gente já vivia, mas fazendo um POC ali, era algo que a gente ia experimentando um pouquinho. Algumas pessoas de tecnologia já tinham uma vivência muito forte de home office, principalmente, por ter que trabalhar à noite, virando madrugadas, então já tinha esse conhecimento, mas de um dia para a noite, todo mundo agora é obrigado a sair, não voltar mais para o trabalho, uma situação que, às vezes, a pessoa não tinha uma cadeira, como nós estamos usando aqui, uma cadeira confortável, não tinha ali um ambiente preparado para trabalhar, não tinha, às vezes, uma própria máquina, um computador na casa, né, a gente viu várias assuntos, em diversas empresas de pessoas colocando o computador debaixo do braço, pegando um táxi e indo para casa, então, assim, aconteceu de tudo, né, então a gente, essa mudança, né, que a gente acabou falando muito, né, dessa virada de jogo, quando todo mundo sai do presencial e vai para o mundo remoto, a gente, de fato, eu vejo que não, nem mesmo os professores, os alunos e nem mesmo as empresas estavam preparadas, né, então é uma mudança muito forte aí de mindset de como as coisas estavam funcionando. E já com tudo isso, como foi comentado pelos colegas, quando nós estamos num modelo ali do presencial, o professor, ele tem um total controle sobre aquilo, ele sabe quem está entrando, ele faz ali a chamada, ele sabe quem faltou, ele sabe, ele dá permissão para quem está querendo ir no banheiro, ele deixa a pessoa levantar para beber uma água, deixa para ir... Então, assim, ele tem um controle total. E quando a gente muda isso para o mundo digital, é algo que ninguém mais tem controle, né? Quem não, nesse período agora de pandemia, viu reportagens sobre casos de pessoas que, no meio de uma aula ou no meio de uma audiência, até a nossa amiga aqui, a Valera, vai poder até dar um toquezinho sobre isso, mas viu que a pessoa falou alguma coisa que não deveria ou até mesmo participando de uma audiência, dirigindo, aí a juíza foi lá e descascou, pessoas ali também que, de uma forma geral, acabou, assim, tendo ali uma imagem inapropriada, ou seja, aí a gente entra nesse mundo da pandemia digital, que é o quê? É um mundo, né, que a gente começa a falar, que é um dos assuntos mais falados, que são empresas que estão virando notícia, porque tem um vazamento, é ali uma possível invasão de equipamento da pessoa, porque até então ela não estava conectada nesse mundo, é uma pessoa que deixa o som aberto, é uma pessoa que deixa a câmera aberta, acaba mostrando alguma coisa inapropriada, é uma invasão na sala de aula, então imaginando que é que nós estamos numa sala de aula, alguém aparece xingando ou mostrando ali cenas obscenas e até vazamentos de dados, ou seja, quando a gente fala desse contexto de ameaças agora, é um mundo completamente sem controle, é um mundo que acaba acontecendo muitas coisas, e eu vejo que o que acaba tendo nesse momento agora é uma preocupação de como as empresas conseguem dar um nível a mais de segurança para que os professores consigam dar uma aula, dar essa orientação, como muito bem colocado pelo Pablo, mas também, né, é trazer uma educação para os alunos, tomar cuidado com a câmera que está em aberto, com o som em aberto, a gente começa a ver que algumas coisas começam a aparecer e podem gerar alguns problemas, e adicionalmente, como a gente começa a falar, né, que os dados, né, que é o novo petróleo, eles acabam sendo trafegados de uma forma direta e muitas vezes sem controles, quando tem um vazamento desse dado, automaticamente, a gente já pega um gancho de uma nova lei que está chegando agora, que é a lei geral de proteção de dados, que caso tenha efetivamente algum tipo de vazamento, automaticamente, a empresa pode ter algum problema, ou seja, né, esse é o momento que nós vivemos agora. Perfeito, Alex, obrigada pela visão de vocês, e aí eu queria agora passar a bola para a Valéria também para comentar um pouquinho dessas ameaças digitais e também você conseguir já trazer da questão do cyberbullying, voltando para a experiência de vocês, da ameaça do cyberbullying para as crianças e para os adolescentes, como que, enfim, você sente que esses casos aumentaram e como que as escolas... E também, Tatá, a queda de conexão de internet acontece também, tá? A minha travou agora? A minha se trava também. Obrigada, Alex. Então, primeiramente, só para não perder aqui que eu fiquei com o Pablo aqui na minha mente aqui, que o Pablo falou uma coisa interessante, né, dos alunos assistindo, e tal, às vezes com a câmera desligada, né, e tudo mais. Eu tenho ido também em algumas escolas que têm pedido para falar sobre esse tema das fake news, né, e... porque é pauta de vestibular e tudo mais, né? Então, eu tenho falado dessa parte da inteligência artificial, essa parte voltada para a minha área, né? E só que em Portugal, Pablo, não sei se é do conhecimento de vocês, eu trabalho em Portugal também, lá os alunos têm que, é obrigado deixar a câmera ligada, eles não podem assistir a aula sem estar ligada, então é uma maneira do professor saber que ele está ali presente, que ele não colocou e saiu e está dormindo, né? Porque muitos adolescentes nossos estão dormindo, não estão assistindo a aula, né? Aquela aula lá é muito monótona e desliga, ou deixa ligada, melhor, né? E o professor falando, falando e falando. Voltando agora para o Alex, né? Eu sempre adoro as colocações dele, sou suspeita que eu sou muito fã do Alex, mas, assim, o que aconteceu recentemente que me procuraram, né? Uma escola, uma universidade estava dando a aula, né? E eles queriam saber, sabiam que eu trabalhava com a parte de crimes, né? Digitais, que para tentar entender o que aconteceu, a professora... Isso virou notícia, vocês podem buscar aí nas redes sociais, não estou sendo antiética nem nada, mas a escola me... A professora me procurou falando, olha, aconteceu o seguinte, eu estava dando a aula para os meus alunos, matéria de direito, e, de repente, começou uma invasão dentro da plataforma, desenhando órgão sexual masculino e soltando vídeos nazistas, não sei se vocês ficaram sabendo disso, e se aquilo foi um hacker, que eu não gosto de falar hacker, porque os hackers para mim são do bem, eu gosto de falar cracker, que são os criminal hackers, e não sabia se foi uma invasão ou se não foi uma invasão, aí até a gente perguntou e tudo mais para tentar descobrir, e agora estão fazendo uma sindicância, o que tudo indica foi aquele link que foi vazado e algum aluno acabou passando para outra pessoa usando de má fé. Então, a nossa preocupação é muito grande com essa parte da exposição, as pessoas ficam tão à vontade, falando, olha, eu estou na minha casa e tal, e acabam ficando sem a parte de baixo, só veste uma parte de cima, porque aqui todo mundo está elegante na parte de cima, mas embaixo a gente não sabe como que as pessoas estão, e às vezes levanta para pegar alguma coisa, esquece daquele detalhe que se arrumou rapidinho para a reunião, ou como aconteceu no Rio de Janeiro, um ato das pessoas praticando sexo ao fundo numa reunião, numa sessão da Câmara lá do Rio de Janeiro, ou também essa que o Alex falou, advogada informalmente está ali naquele ato, numa sustentação oral que ela própria se inscreveu e ali no carro dirigindo e tomou uma dura da juíza que eu achei que foi pouco, porque nós temos que, nós, o direito, nós somos formais e ela teria que ter aquele momento em respeito a todos que estavam ali, a juíza, os outros advogados e também a cliente dela estar no local adequado e com a vestimenta adequada, né? E dirigindo ainda, que é crime, fez prova contra ela, né? Que estava dirigindo com o celular na mão, olha como que o ser humano está. Então, acontece o seguinte, as pessoas estão esquecendo que você tem que ter uma segurança, tanto sua quanto de quem está te assistindo, a tua audiência. É muito importante verificar essa parte do microfone, porque às vezes você está falando de alguém, inclusive, como aconteceu numa outra audiência, um, não sei se foi desembargador, o que foi falar de uma outra desembargadora. Então, as pessoas estão mostrando um lado negro aí, né? Que não precisaria. Com a parte do cyberbullying, o que que eu encontro que chega até mim, né? Alunos, pais e alunos desesperados que os filhos estão sendo expostos em plataformas digitais, né? Muito no Twitter, eles acabam falando, né? Eles aproveitaram aquela do Anonymous lá e todo mundo resolveu desabafar nas redes sociais. É o que eu falo, é muito perigoso, né? A gente faz esse trabalho de educação digital com os adolescentes, porque aquilo lá, eles acabam entrando no meio do colega. Então, se ele não falar, se ele não se manifestar, ele vai ser mal visto. E, às vezes, eles acabam se manifestando ou, às vezes, até deixando de se manifestar de um teor, de medo deles estarem sofrendo, seriam próximos a sofrer o cyberbullying. Então, é um trabalho que alguém fez uma pergunta relacionada à parte psicológica. Eu acho que também é um caso dos psicólogos estarem atuando. O nosso projeto Falar é Bom também faz parte com os professores que eles estão muito desnorteados, eles estão precisando desse apoio psicológico. E eu acho que, assim, é um time, né? A gente tem que se reunir para ver o que é a melhor forma, né? Eu não sei se eu respondi o que vocês perguntaram aí, a Thais. Perfeito, Valéria. Não, respondeu sim. Eu acho que, na verdade, é isso também. Às vezes, a gente faz uma pergunta e desdobra para outros temas, para as outras discussões, mas justamente é essa a ideia do nosso bate-papo, né? É trazer essas visões. e eu vou agora também já trazendo algumas perguntas para dar tempo da gente passar por tudo. Nós temos 40 minutos ainda de debate, estamos mais ou menos no meio do nosso bate-papo. E, Eden, foram colocadas aqui duas perguntas ligadas com gamificação que eu queria que você nos ajudasse. Então, eu queria perguntar, a Carolina Cordioli colocou, gostaria de perguntar para o Eden se a gamificação pode ajudar a resolver grande parte dos problemas de engajamento dos alunos e se ela deve ser aplicada amplamente na educação. Então, se fala muito de gamificação, queria saber, muitas vezes até a escola coloca alguma solução sem exatamente entender, ouvir os alunos. Então, queria ver com você a sua visão em relação disso. E a outra, da Andrea Tomé. Quais ferramentas são mais usadas e importantes para promover a gamificação e ter atividade com os alunos? Então, se você tiver algumas, ela falou do Kahoot ali e o Kahoot é bem bacana, eu praticamente uso o Kahoot para praticar inglês. Então, existem sim uma série de plataformas, mas eu acho que talvez um ponto mais importante de se entender sobre gamificação é que quando a gente fala de jogo, jogo é basicamente uma atividade que você faz por prazer. Ninguém em tese você não se envolve num jogo a não ser que seja imagem e ação, que você sabe que vai brigar com todo mundo, vai brigar marido, mulher, etc e tal, mas a turma quer jogar aquilo. Você levantou um ponto importante, não é simplesmente gamificar. O Pablo também falou do professor que disse lá, ganhou um chocolate, o aluno... Você precisa ouvir o que é que faz... Qual é a expectativa daqueles alunos? O que é que exatamente você vai mensurar? Por exemplo, quando você gamifica uma experiência de ensino e transforma o resultado do aluno num ranking, você tem vencedor e perdedor. Vai ter gente da área de pedagogia que vai dizer que isso não é bom. Ah, não é bom você mostrar que fulano está acima de ciclano porque o importante é competir. Então, existem algumas discussões pedagógicas, psicopedagógicas envolvendo a natureza da gamificação. Mas se a gente for para o ponto de vista prático, pragmático, sim. Ela resolve a questão de engajamento, sim. Quando você estabelece com um aluno que ele vai ganhar pontos, esses pontos vão virar prêmios, medalhas, beds, etc. Por algumas realizações pontuais e aqueles prêmios de alguma maneira interessam a esse aluno, ele vai se envolver. Então, vou dar um exemplo. O cara pode até não gostar de chocolate, mas se você disser a ele que ele vai ganhar um voucher da Steam, ele vai lá e se ele vai ganhar crédito celular, voucher de livro, possibilidade de ganhar um smartphone novo, um notebook. Poxa, mas faz sentido você premiar a pessoa por uma coisa que devia ser obrigação o que para mim não faz sentido é você punir uma pessoa, dizer assim, não, ou você estuda, ou você está de castigo, ou está sem videogame. Eu prefiro muito mais dizer o seguinte, vai e estuda em cima dos teus bons resultados, eu vou te dar alguma coisa e não tirar alguma coisa pelos maus resultados que você obteve. Meu filho está olhando para mim ali na porta assim, dizendo, estou escutando aqui, vou lhe cobrar isso num futuro próximo. Mas essa é uma questão factual, tá? Então, a gente teve experiência com escola cuja premiação dos alunos era stickers, eles ganhavam adesivos em cima dos badges que eles liberavam e aqueles adesivos viraram coisas colecionáveis e eram super bacana para eles disputar aquilo ali, o melhor resultado para ganhar um stickers. A gente teve experiência de escola que deu notebook e os garotos lutavam arduamente para ganhar um notebook, aquele primeiro lugarzinho do ranking lá ganhava um notebook. Então, eles se engajam competindo consigo mesmo, eles se engajam competindo com os outros colegas de turma, eles se engajam competindo em grupo diferente. A grande questão é quais são os objetivos, né? Você não simplesmente quer dar ponto para ele fazer alguma atividade, você quer que um objetivo seja atingido. É a melhor, você quer que seja o quê? A maior eficiência na realização dos trabalhos de casa, você quer que a nota média da turma suba como um todo, isso precisa ser mensurado. Então, aplicar a gamification não é simplesmente você distribuir pontinho e badge. Você precisa ter uma estratégia, definir com essa estratégia, definir como chegar lá e reconhecer exatamente como você vai premiar essa gurizada para que ela se engaje. Agora, o mais bacana que eu acho do gamification não é o simples uso da pontuação para fazer com que essas pessoas se engajem. É você aprender a utilizar o gamification para desenvolver uma rotina. Então, o gamification começa a implementar essa gurizada, começa a fazer com que um guri que nunca... Ah, robótica, isso é um saco, não quero saber de robótica. Ele começa a consumir conteúdo de robótica porque vai ganhar ponto e descobre que gosta de robótica. Ele começa a realizar as atividades dele em um determinado horário e, de repente, aquilo passa a fazer parte da vida dele e ele já entra na plataforma naturalmente porque já não são mais os pontos. Aquilo já virou uma dinâmica nativa. Eu acho que o gamification é uma porta de entrada para um processo mais suave de ensino digital. e, gente, não é só... A gente não está falando só para o adolescente, não, tá? Isso vai funcionar para o ensino corporativo, isso vai funcionar para o ensino de inglês, isso vai... Cara, as pessoas gostam de ter seus resultados reconhecidos, tá? E ele... Eu estava falando aqui, eu falei assim, isso é para a vida, o ser humano gosta de ser reconhecido, eu ia falar assim, estou perguntando de plataforma, enfim, eu lembrei que você estava falando aí do McDonald's, você chega lá e tem um funcionário do mês. Pô, os caras estão reconhecendo, nada mais é ali, de fato, do que uma gamificação, enfim, estou falando de uma situação que talvez todo mundo conheça, que seja mais simples, ela é uma ideia bem simples assim, mas, cara, já é aplicada há muito tempo, então, se a gente conseguir alinhar essas técnicas ao dia a dia, à experiência de aprendizagem, eu acho que a gente vai ser vencedor. A escola que puder usar tecnologia, usa tecnologia. A escola que não puder usar tecnologia, seja criativo, crie as dinâmicas de reconhecimento dentro da comunidade, enfim, porque tem muita gente que é de escola pública, que às vezes vai olhar e vai falar, putz, mas eu não tenho acesso a plataforma, mas aqui aí eu não tenho orçamento para premiar, ele olha o Edem, acha muito distante, mas enfim, me lembrei desse negócio aí do McDonald's, que eu acho que pode ser um exemplo mais importante. Fábio, tem um ponto importante que você levantou, primeiro que é uma via de mão dupla, que quando a gente fala de reconhecer, não é só reconhecer as conquistas dos alunos não, mas reconhecer os professores também, quais são os professores que têm um conteúdo melhor avaliado, que geram uma dinâmica melhor, os alunos podem dar esse feedback. E quando a gente fala de premiação, a cabeça da turma vai muito longe quando fala em premiação, ah, mas eu tenho que dar notebook, não, você pode dar outras coisas, você pode dar um exemplo claro, reconhecimento em si. Eu já vi gamificação sendo usada para a mobilização de militância política pelo Partido Novo. E aí, o que acontecia? Os caras que mais se mobilizavam eram reconhecidos como embaixadores no Novo, etc. E os caras se engajavam por esse reconhecimento. Então, é como eu disse, você tem que entender, obviamente, o que engaja o aluno, quanto maior a cenoura, maior o engajamento. É óbvio. Se eu disser assim, olha, o primeiro lugar da turma vai ganhar um carro, você vai ver a turma se matando para atingir os objetivos, óbvio, tá? É diferente você dizer, ó, o primeiro lugar da turma vai ganhar um voucher de cinema. Mas o fato é que hoje eles não ganham nada. E na cabeça da gente, a gente faz assim, ganham sim, eles ganham aprendizado, eles ganham futuro. Gente, isso é puta, gente, isso é muito desafiador. A gente está lidando com uma geração que acha que você não precisa ir para a faculdade, porque você vai virar youtuber e vai ficar rico sem estudar. Sabe, na minha idade, na minha geração, eu via do meu pai, você tem que fazer faculdade para ter emprego. E a gente ficava, com 16 anos, eu estava maluco, o que é que eu vou fazer no vestibular? Hoje você chega para um guri de 18 anos, ele faz, não, não vou fazer e-mail, não, eu vou tirar um sabático. Cara, 18 anos, sabático, você está cansado? Não, porque eu vou pensar, eu estou pensando aqui de repente, fazer uma coisa que não precisa, a gente precisa entender que a cabeça da gurizada mudou, que não adianta só você dizer a ele, olha, você vai fazer faculdade, você vai fazer o colégio para passar em uma boa faculdade, para arrumar um bom emprego, para ser rico no futuro. Até porque isso é mentira. Ele vai fazer uma boa escola e não vai garantir para ele uma vaga em uma boa faculdade, ele vai fazer uma boa faculdade e não vai garantir um bom emprego, e um bom emprego não vai garantir que ele seja rico. E no tempo da gente, a gente não tinha acesso a essa informação, tudo era uma lenda urbana. Hoje eles sabem disso, hoje a informação é muito fácil, então a gente precisa entender que existem no meio caminho outras maneiras da gente engajar essa gurizada e acompanhar o resultado em cima desse engajamento, que é super importante, tá gente? Quando a gente faz isso digitalmente, a gente consegue mensurar tudo, a gente mensura a criação de rotina, dinâmica, agilidade, a melhora de performance desses alunos na realização dos exercícios, a melhora de performance na avaliação do professor, e aí eu vou para o que o Alex disse, é dado, e dado é petróleo, né? Você explora aquilo ali e você tem o quê? Você tem com certeza melhoria na qualidade do aprendizado, mas eu particularmente acho que a gamificação pode ser aplicada em inúmeras maneiras diferentes, sem sombra de dúvida. Eu queria trazer agora só um comentário de uma pedagoga aqui da Joana Assunção, e depois eu vou engatilhar uma pergunta para o Pablo, também, que eu vi que o Pablo queria falar, então já vou puxar para você falar de gamificação um pouquinho mais também. Então, a Joana colocou aqui, sou pedagoga e considero fundamental a gamificação, que a gamificação seja incorporada no cotidiano escolar. Então, na verdade, não a gamificação como o princípio da base da organização da pedagogia, da prática pedagógica. Então, usar isso, e como você falou, o Pablo, não necessariamente numa tecnologia, mas sim esses ensinamentos de engajamento, de motivação da gamificação. e aí eu queria colocar, mas a gamificação não necessariamente ela precisa ser só com esse tipo de reconhecimento, enfim, recompensa física. Eu queria colocar a pergunta do Patrick Canuto aqui. Vocês acreditam que a prática da recompensa, embora funcional, não pode criar a longo prazo uma questão do só faço se eu ganhar algo em troca ou então fazer só pela recompensa e não pelo aprendizado, não é também? Eu estava abrindo o microfone para falar só porque eu lembrei de um exemplo melhor que o do McDonald's, que era, quando era criança, eu ficava doido para ganhar estrelinha no meu caderno. Aquilo era uma gamificação. Sim, sim. E outra coisa, comentando sobre o Patrick, a Joana, assim, eu acho que esquece um pouco a recompensa, pensa em meritocracia. Então, sim, as pessoas, elas são movidas, de fato, a desafio e elas esperam, de fato, algo em troca como reconhecimento e tal. Então, eu acho que esse sistema de meritocracia faz muito sentido, ele pode ser aplicado na lógica da gamificação e é muito bom, eu não sei, todo mundo deve lembrar disso aqui também, que era outra coisa que eu estava lembrando quando o Edwin estava falando, todo mundo já deve ter visto algum filme onde lá nos Estados Unidos a criança pequenininha vende limonada. Aquilo ali, gente, também é uma gamificação, eles têm projetos, o projeto de um é gamificação, tem um outro filme famoso lá que é a Barraca do Beijo, enfim. Então, assim, os alunos, eles podem estar envolvidos num projeto pedagógico que eles podem fazer atividades, que essas atividades são gamificadas, né? Então, é muito pensar em qual a experiência que você quer promover para os seus alunos e qual que é o seu contexto. Eu ficava super feliz quando eu era criança em ganhar uma estrelinha no meu caderno. Hoje, talvez, os estímulos mudaram, igual o Edwin falou. Talvez uma estrelinha não agrade tanto, mas talvez é um cupom lá na Steam para ele jogar Counter Strike. Enfim, mas eu gosto muito da ideia, era só isso que eu queria colaborar sobre esse tema aí. Tem uma coisa importante, tá, gente? Eu vou contar a vocês que é uma coisa curiosa. Na verdade, já existe recompensa. A nota é uma recompensa, né? Você vai recebendo as notas mais altas à medida que você vai se esforçando mais ou aprendendo melhor. E eu me lembro de um colega meu de escola que todo ano ele ia para a final. Todo ano ele ia para a final. Ele era o cara que era o último cara a ser dispensado. Ele fazia prova no dia 23 de dezembro. E uma vez eu questionei ele. Seu Magão, me diz uma coisa. Tu não fica incomodado em ser o último cara enquanto a gente está de férias e você está fazendo prova final? Ele fez, não. Eu passo o ano todinho de férias e estudo os dois últimos meses do ano. Vocês é que passam o ano todinho estudando para ter dois meses de férias. Por que eu estou colocando isso? Porque para muito aluno o objetivo não é tirar 10, é tirar 7. Ele só quer passar por média. E será que esse é o ideal? Será que o ideal, se eu estiver na média, está bom. Se eu conseguir fazer com que esse aluno vá acima da média porque ele tem outro benefício, será que isso não vale? Mas eu acho que o prêmio tem que estar muito vinculado à natureza da operação. Você não vai dar Ah, o que é que eu vou dar? Eu vou dar um voucher para o guri ir na churrascaria e tal. Não tem nada a ver. Mas se eu dou acesso a livro, se eu dou acesso a algo que tenha a ver com a história da escola, eu dou desconto na mensalidade das práticas esportivas, eu dou crédito na cantina da escola. Gente, tem um milhão de coisas que você pode estabelecer como prêmio e o ser humano sempre vai trabalhar em cima de recompensa. Seu salário é recompensa. O parabéns que sua mulher dá em casa quando você lava a louça é recompensa. Tudo isso é recompensa. Então, não dá para a gente pensar que existe algo diferente nesse sentido. Ué, Leandro, só aproveitando só aproveitando o gancho disso que você comentou, você não acha também que essa gamificação quando criança a gente já está preparando ele para adulto visto que o nosso dia a dia de fato acaba sendo uma gamificação? Como você falou, o nosso próprio salário é uma gamificação. As nossas atividades. Por que a gente faz uma faculdade, um MBA e tal? É tudo isso, né? Acho que esse é um ponto que faz parte do nosso dia a dia, né? É a grande questão da recompensa. É uma coisa curiosa sobre rede social. Muitas dizem assim, ah, eu não sei por que fulano se esforça tanto para ter seguidor no Instagram. Bom, quando as pessoas começam a entender a questão da moeda social, do reconhecimento, eles começam a entender que ter 15 minutos de fama, ter um tweet que bombou, aquilo é tido como recompensa pelo usuário, aí você começa a entender o porquê eles fazem as coisas. É a verdade, é o seguinte, é que a gente tem que entender o seguinte, o modelo atual, onde você é castigado quando não faz, faz muito menos sentido do que é premiado pelo fazer bem feito. Entendeu? O que é isso? Eu queria perguntar uma questão, Edwin, até que vocês estavam falando, estava pensando nisso, a Joana só colocou que a recompensa do reconhecimento é poderosa, ser conhecido é ter a sensação de auto-eficácia e esse tipo de recompensa, né, de reconhecimento deve ser usada. e eu acho que isso, depois embaixo o Mauro colocou, além disso, a gamificação não é só dar prêmios, a premiação é apenas um dos recursos utilizados em jogos para motivar e engajar os alunos, mas há vários outros recursos que podem ser utilizados também. E aí eu queria trazer uma visão também, que a questão da gamificação, ela ajuda muito o adolescente na questão do fazer escolhas, tomar decisões, ou desenhar. Estratégico. Estratégico e ajuda muito numa questão até de planejamento de vida, né, de projeto de vida que é tão importante. Então, quando você me diz que um aluno resolve não estudar para estudar no final, isso é uma escolha que ele está fazendo, ele está colocando uma meta para ele. Então, essas metas, atingir objetivos tem muito a ver com a questão da gamificação também, usar a narrativa, dar para o aluno a autonomia durante o processo, enfim, que é guiado por um professor, por um mentor, por uma regra, mestre, como diria no AIPG, que é mestrado, facilitado por um professor. Isso também tem tudo a ver com a gamificação. que eu ia falar mais uma coisa, e isso até impacta, dando essa autonomia para que um aluno chegue no fim do ensino médio e tome a decisão de não fazer faculdade, mas sabendo das consequências disso. Não é o não vou fazer faculdade porque eu não quero estudar, mas eu não quero fazer faculdade porque eu escolhi, tracei um plano, fiz objetivos, fiz as minhas metas, gamifiquei o meu projeto de vida para chegar onde eu quero chegar. Não porque eu não quero estudar, mas porque eu sinto para onde eu quero chegar, o melhor caminho não é a faculdade. E está tudo bem também. E eu acho que é isso que o Mauro quer dizer um pouquinho, não é só dar prêmios, mas dar autonomia, ajudar o aluno a construir o seu próprio caminho, sabendo das consequências. a meritocracia que o Pablo falou é uma forma de ajudar ele a se motivar, ter uma autonomia voltando nos resultados, ou nas recompensas que ele terá, mas ele pode escolher também ter um outro caminho que não seja conseguir o prêmio máximo, que seja não estudar e no fim estudar só para passar de ano. Então, acho que é isso. Você falou aí, a gente falou muito de adolescente, de ensino médio, mas, por exemplo, eu tenho uma startup em Recife chamada Escribo, quem está à frente dela é o Américo Amorim, que é um cara que é PHD em técnicas de ensino, e eles utilizam gamificação para ensinar crianças de maneira digital na pré-escola. Então, é porque a gamificação ela ajuda a tornar a experiência prazerosa. E, gente, quem tem, o Alex tem filho pequeno, eu duvido, Alex, se você nunca tenha chegado para o seu filho, está na hora de estudar. Ah, pai, não, estudar não, poxa, porque eles veem aquilo como algo chato. É uma responsabilidade chata. A minha filha prefere lavar a louça do que estudar. Filha, vamos lavar a louça, ela vai se divertir, mela tudo, lava a louça, pra ela é divertido. Filha, vamos estudar. Droga. Então, assim, a gente precisa quebrar esse ciclo. E eu acho que a gente precisa quebrar esse ciclo ouvindo o aluno e não pensando no que é melhor pra escola, no que é melhor pro pai, que é o que a gente faz hoje. A escola, ah, não vou mudar meu processo porque é muito caro, muito trabalhoso e muito arriscado. Sabe o que vai acontecer? O processo vai mudar a forceps. E aí você vai ser pego com a calça baixada que é como aconteceu agora com as escolas. E, Alex, tem um ponto importante que eu não... Mas a gente conversou com muitas escolas durante esse período por conta da implementação do Educative. A gente doando o Educative à escola. e eu vi de algumas escolas o diretor dizer assim não, não vou implementar nada não, eu vou com o que eu tenho porque logo que acabar a pandemia acaba essa necessidade de ensino híbrido. Olha a cabeça do cara! Ou seja, ele tá achando em vez dele aproveitar a oportunidade e fazer a migração pra escola do futuro ele tá pensando tomara que acabe logo porque eu vou voltar pro que eu fazia. Eu prefiro ser um medíocre num ambiente seguro do que começar a trabalhar pra ter um modelo de ensino diferente. isso vale pra tudo, tá? Pra professor, coordenador, pai, escola e até mesmo aluno. Eu queria só puxar aqui um comentário do Mauro e depois fazer uma pergunta pra Valéria. Valéria quer falar agora? Não, quero. Primeiro da... O Mauro colocou podemos mudar o tema de guinificação para retorno do investimento. Então, no fim do dia é realmente dar essa autonomia como a gente estava conversando. Todo ser humano faz o cálculo sobre qual será o retorno do seu investimento de tempo de esforço com fins de dedicação e considerando também as suas necessidades as suas qualidades fortalezas fraquezas pra que consiga atingir um objetivo seguindo o seu ROI. Então, achei legal isso que ele colocou em vez de gamificação é estimular essa autonomia pra você colher os frutos do seu esforço. Alex, eu queria perguntar só um comentário em cima disso que eu acho legal a pessoa eu acho que é corretíssimo mas a pessoa ela só entende o retorno do investimento quando ela conhece tem a Big Petery então ela sabe como que é aquilo então o nosso papel todos nós somos educadores então nós temos um papel de mostrar qual é a consequência daquilo no futuro então acho que esse é um ponto importante em cima do que o Mauro comentou até pra deixar claro qual que é esse nosso papel como educador em casa no trabalho em todos os locais Alex, nenhum jogo é interessante se você não conhece as regras se você não sabe quais são as regras do jogo ok, o jogo não é exatamente tão interessante é isso fim das contas então é que eu passo assim eu queria jogar essa parte aqui desse novo educador porque assim eu faço muita palestra sobre o advogado 4.0 então em frente esse advogado em frente à tecnologia a gente já está trabalhando que sem a tecnologia esse advogado não é possível porque hoje nós precisamos muito da tecnologia ao passo que na educação também esse novo educador esse novo educador eu digo até pós-pandemia eu acho que tem que ter um olhar em cima desse educador e prepará-lo para essa tecnologia porque é o futuro hoje nós não não temos como separar a educação da tecnologia e junto a isso já vou jogar a bola aqui para o Alex que também é um tema muito caro para mim eu sei que para ele a lei geral de proteção de dados pessoais porque nós estamos frente a uma lei que fica ali eu já estou já estou em contato com ela por conta de trabalhar na Europa então o DPR já está em vigor há um tempo e a gente já sabe o que está acontecendo por lá mas aqui no Brasil ontem teve a votação né Alex se ele pode falar um pouquinho mais o que importa é isso para as escolas para esses educadores e também para estabelecimento de ensino frente que nós vamos trabalhar com dados sensíveis desses alunos não é Alex corretíssimo corretíssimo e quando a gente olha para esse tema visto que o foco da LGPD essa lei geral de proteção de dados está diretamente em cima do dado pessoal né dado pessoal é o que? é o meu dado o dado datatado é bem ou seja nós pessoas físicas temos o dado pessoal esse dado pessoal hoje em dia a gente sabe que é o dado mais importante até porque eu tendo acesso a uma informação uma informação de saúde uma informação específica de uma pessoa como estava acontecendo na Europa de acordo com esse tipo de informação eu poderia negar um seguro de vida para essa pessoa olha o ponto que chegamos né então eu tenho uma informação privilegiada eu posso fazer alguma coisa nesse sentido então um ponto interessante quando a gente olha para isso né a gente começa a ver que quando a gente olha para esse esse ponto dos dados pessoais dados nossos versus essas possíveis ameaças que nós temos no ambiente agora né por estar nesse mundo digital é um ponto extremo André Alex a doutora André acabou de falar que acabou de entrar em vigor foi votado o Senado acabou de decidir a lei geral entra em vigor amanhã desculpa mas precisava falar isso para você então olha só né a gente está nessa ida e vinda pô será que entra amanhã como que fica tudo isso né então esse momento né eu acho que um ponto importante até eu vi essa preocupação né olhando para o mundo da educação dos professores né como que as empresas devem se preocupar com isso né então visto que nós já consensamos que hoje o dado pessoal não somente os nossos dados mas como os dados das crianças são extremamente úteis e são sensíveis hoje né são dados que de acordo com essa informação podemos fazer qualquer coisa né então visto alguns vazamentos que estão acontecendo e acabando afetando diretamente a vida da pessoa ou seja quando a gente olha para esse contexto esse ponto da LGPD ela traz acaba trazendo uma segurança maior para nós pessoas físicas porque sabemos o que as pessoas estão fazendo com o nosso dado porque que elas estão com nossos dados e quando a gente muda para o mundo institucional né o mundo educacional hoje o próprio MEC nos obriga a gente ter informações dos alunos então eu preciso saber se a pessoa como o Pablo comentou se ela tem tolerância em lactose ou não eu preciso saber qual é o tipo ali da situação de saúde de vida da pessoa ou seja né hoje eu tenho uma base legal eu tenho uma lei que me obriga a ter tudo isso porém esse é um dado que eu tenho que cuidar eu tenho que proteger de uma forma de um jeito extremamente cauteloso até porque isso é super sensível então eu acho que o ponto quando a gente faz essa referência desses dados pessoais frente a tudo isso que está acontecendo é sempre a gente tomar um cuidado muito grande as empresas e os meios de educação tem que ter deixar um radar extremamente deixar as anteninhas né sempre acesas ali com esse com esse viés de como eu posso proteger e como eu posso ter uma responsabilidade em cima desses dados que estão sendo protegidos para mim então acho que esse é um ponto muito importante quando a gente olha lei a situação que estamos vivendo e as empresas e alunos e todo mundo que está nesse meio perfeito obrigada Alex a gente está entrando na reta final já do nosso de talks então a gente está nos últimos 15 minutos e eu queria voltar um pouquinho né dessa questão dos engajamentos dos alunos né dos métodos de engajamento dos alunos eu queria trazer uma pergunta que foi colocada aqui pelo Marcelo Masili que esses novos métodos né de dignificação a gente tem que os alunos tem que se adaptar a esses métodos ou o método deve ser construído a partir dos perfis dos alunos e aí o Mauro colocou também sou designer e vejo que o serviço de educação possui uma necessidade enorme de redesign pelo design enfim que a solução sempre será o estudo empático focado no usuário nos estudantes e aí eu queria mais do que usuários estudantes isso eu acho que dá para a Valéria responder o Eden responder o Pablo também mas qual que é a importância dessa escuta e desse olhar empático dos professores dos alunos e com a escola em geral com os pais então qual que é a importância da escuta e como que a gente consegue fazer ela durante esse período de distanciamento digital como que a gente mantém o vínculo mantém escutando esses atores da educação também bom a gente deu sorte no desenvolvimento do Educative porque a gente teve como drive realmente escutar o aluno e produzir uma plataforma que atendesse as necessidades dele tá porque no caso da gente basicamente a gente tinha um terceiro um terceiro player ali que ia cuidar do conteúdo e sabia que ia ter que adequar o conteúdo a plataforma que a gente fosse entregar então foi muito bom pra gente começar a ouvir a molecada e tentar entender o que eles queriam por isso que a gente não levou a sala a sala de aula pra o digital a gente levou a rede social pra dentro da sala de aula a tecnologia da gente você pega a plataforma da gente ela é muito parecida com o Instagram da vida a gente foi procurar olha como você gostaria que fosse como você gostaria que se parecesse como você gostaria de navegar nela como você gostaria de ser impactado por esse conteúdo qual a linguagem que você gostaria de ver a gente foi entendendo obviamente que você se você disser ao aluno que linguagem você quer ouvir ele só vai querer ver mesmo então não é bem por aí a gente precisa achar ali um meio termo então não foi difícil ouvindo o aluno a gente conseguiu realmente construir um formato que atendesse a necessidade dele e dentro da plataforma a gente fez questão de inserir uma série de formas de monitorar o engajamento dele então que tipo de conteúdo ele consome com mais frequência que tipo de atividade ele faz com mais frequência a gente colocou ferramentas pra que ele pudesse avaliar esse conteúdo se esse conteúdo é bom se não é se eles estão se mobilizando pra discutir esse conteúdo ou não a gente roda frequentemente pesquisas dentro da plataforma pra entender o que eles querem ver o que eles estão sentindo falta o que eles gostariam de ver então sim se a gente entende que o elemento mais difícil de engajar é o aluno porque o professor ele vai se engajar ele recebe salário pra isso ele tem que fazer a obrigação dele a escola vai se engajar porque ela tá recebendo do pai do aluno pra fazer aquilo mas o aluno não o aluno a gente precisava entender exatamente quais eram as necessidades dele e houve um trabalho muito grande a gente passou dois anos trabalhando nisso o resultado foi muito bom ganhamos dois prêmios nacionais a gente ganhou um primeiro lugar no troféu Jatobá ganhamos um segundo lugar no troféu Abelge e o case da CMI do CESI foi um case que foi avaliado pelo pelo Piauí Global Awards que é o Oscar da Endocomunicação no Mundo entre mais de 4 mil projetos que foram avaliados nós ficamos entre os finalistas e assim o mais bacana não foi nem a gente ter ganho um selo dizendo olha a tecnologia de vocês é muito bacana uma coisa que eu guardo com muito carinho são as observações do jurado sobre a tecnologia da gente quando eles dizem assim olha é uma coisa revitalizadora é encantador ver que vocês conseguiram esse resultado com tão pouco investimento em ativação isso é que é legal mas o mérito disso é muito da CMI por ter dado esse espaço pra gente da FSB por ter ajudado a gente na construção do conteúdo e do pessoal do meu time que teve lá o tempo todo escutando esses alunos e tentando entender o que eles gostariam então sem essa ouvidoria a gente não teria obtido o resultado que a gente teve ponto legal obrigada também você falou agora né dessa questão do de que o professor ele já é engajado por conta do salário né já tem um motivo enfim vou só reformular né mas já tem um elemento de engajamento que é o salário então ele teria realmente enfim um motivo para para estudar ou se adaptar ao método ou executar a educação dentro do cenário digital mas eu queria agora eu vou passar eu vou passar para o Pablo só para pegar esse gancho do professor mas depois eu quero perguntar para você em relação a isso também Pablo você sente realmente que o professor ele já está engajado por conta disso ou como que a gente consegue ouvir também engajar ele nessa adaptação da educação eu acho que o salário do professor hoje em geral no Brasil ele é péssimo então tem as suas exceções professor sei lá no INSPER professor na FGV e tal mas que não reflete a realidade das escolas públicas nem das mais de 30 mil escolas que são escolas pequenas do setor privado então a remuneração dele eu acho que é um fator que engaja muito não acho que mais desmotiva ele e isso gera muito entrave porque o maior desafio que a gente tem em qualquer formação é tempo porque o professor ele tem que dar muita aula para ter uma remuneração maior porque ele ganha pouco por aula então acho que para mim o principal desafio de formação de professores hoje não é tanto a motivação do professor e tal mas é o modelo então o professor é remunerado em hora a aula essa hora a aula geralmente é baixa ele tem que dar uma carga horária muito grande em várias escolas e não sobra tempo para se desenvolver então eu acho que esse é um desafio muito grande é o maior desafio do meu negócio e eu espero muito que essa pandemia sirva para mudar esse contexto no Brasil porque vamos pensar por que que o pai decide colocar o aluno numa escola antes da pandemia era assim vou lá ver a escola nossa que legal tem a sala do Google tem a sala Maker tem a sala da Apple tem isso tem aquilo olha que legal essa infraestrutura agora ele não pode ir mais porque nem na escola está podendo ir e aí a proposta de valor está invertida então os pais precisam aprender avaliar a escola para tomar a decisão de matricular os alunos de uma outra perspectiva e eu espero sinceramente que as escolas comecem a valorizar mais os professores que é um dos principais ativos que ela tem para criar as melhores experiências de aprendizagem para os alunos eu não tenho dúvida de que gamificação engajar o aluno reconhecer o aluno são desafios para o professor mas nós temos problemas anteriores e problemas estruturais por onde que eu começaria? eu começaria investindo tempo e criando de fato espaços na agenda do professor para ele se desenvolver porque você pode ter a melhor ferramenta quantas escolas vocês já ouviram falar que investiram em loja digital e depois não usaram porque o problema não está na tecnologia não está na plataforma do Eder está exatamente na experiência que o maestro vai proporcionar ali para os alunos então o papel do professor eu fiz esse pano de fundo para falar uma coisa papel do professor está mudando já mudou e ele precisa acordar rapidamente para isso porque mais do que dar o conteúdo igual o Eder falou e a gente discutiu aqui tem conteúdos excelentes no YouTube que para mim hoje é a maior universidade do mundo então o que ele precisa fazer? ele precisa ser um curador de conteúdo ele precisa desenhar uma experiência que vai engajar usando elementos de gamificação de colocar o aluno no centro enfim então acho que esse é o próximo desafio eu concordo com um educador de Londres que ele criou o livro lá que se chama Natural Born Learners que basicamente enfim ele deu uma entrevista um pouquinho antes da pandemia para para a BBC falando que o professor vai ser uma das profissões mais importantes no século 21 eu concordo com isso mas eu acho que o professor tem que se preparar e a mudança tem que ser drástica não é o professor que a gente conhece hoje é o professor que vai se preocupar com a experiência com o aluno aquele que é o professor conteudista esse aí na minha visão em 5, 10 anos é o tempo útil dele no mercado obrigada obrigada Pablo Valéria agora a gente tem um desafio eu tenho uma pergunta para você o nosso tempo está acabando também mas eu queria que você comentasse um pouco também dessa questão da escuta no reconhecimento dos crimes digitais do cyberbullying dessas relações como que a escola consegue se aproximar e ouvir o aluno dando o apoio para ele também orientando como um mediador durante da educação durante esse isolamento digital isolamento social mas não só digo na educação digital como um todo como que a gente consegue continuar escutando e qual que é a importância dessa escuta também primeiramente eu concordo 100% com o que o Pablo falou acredito muito no que ele disse até porque eu tenho uma experiência de 20 anos de professor enquanto professora inclusive no ensino superior então o que acontece a gente fala que professor é uma profissão que a gente é por amor se a gente fosse é amor todo mundo que está aqui vai concordar comigo a gente trabalha por amor porque não por dinheiro você fala assim ah eu quero ser professor porque eu vou ganhar muito dinheiro então não esquece professor geralmente tem que ter uma segunda profissão no meu caso eu era advogada e professora antes disso também eu tinha a minha escolinha de inglês que eu lecionei inglês um tempo e sempre tentei motivar meus alunos na faculdade de letras e dei aula nos sistemas de informação também a sempre buscar material não esperar somente do que a escola proporciona ao professor o estabelecimento de ensino buscar sempre além só que hoje nós temos a facilidade da tecnologia na internet aproveitar esse momento um conselho que eu dou aos professores aproveitar esse momento da pandemia tirar um lado bom tem muito conteúdo a título gratuito de universidades ótimas que a gente pode aproveitar e estar fazendo um curso não falar não tenho dinheiro na época da pandemia não funciona não cola só não estuda quem não quer mas o problema é o seguinte esse professor também ele está preocupado com o conteúdo como o Pablo disse e eu sou uma levantadora da bandeira da educação digital então eu acredito que o estabelecimento de ensino se ele cumprir a lei de fazer a educação digital que é lei não é uma faculdade mas se vai trabalhar ou não o cyberbullying é um tema que é obrigação da escola e ela vai ter responsabilidade se ela não for trabalhar esse tema e na prevenção e proporcionar essa cultura de paz e fazer essa prevenção então a educação digital os professores bem preparados eles são multiplicadores porque esse aluno ele vai procurar o professor tem sempre um professor que ele vai ter mais afinidade e esse professor preparado ele vai poder ajudar mais esse aluno nesse momento difícil de estar sendo vítima de um cyberbullying porque o que eu comento o cyberbullying ele é muito mais prejudicial do que o bullying porque o bullying você está ali sofrendo o seu agressor está ali agora o cyberbullying você porta na Disney aquela eu digo na Disney que é um lugar legal e você não vai estar feliz porque aquilo vai estar em tempo real você vai estar sendo vítima e aquilo vai estar se multiplicando aquele aquele teor ofensivo contra você e tudo mais então se o professor estiver bem preparado porque ele é a primeira pessoa que o aluno vai acabar procurando porque na casa gente os pais falam assim ai meu filho é adolescente está fechado na casa no quarto mas as vezes esses pais os adolescentes falam comigo assim eu chego na minha casa minha mãe está no celular está no whatsapp minha irmã está lá falando com as amigas ninguém está dando atenção para mim aí ele se fecha ele não tem com quem conversar porque os pais também estão digitais e também não estão tendo tempo para esses adolescentes e as vezes sabe o que eles querem acredite um abraço eu digo isso por experiência própria que eu fui em uma escola e falei assim olha gente estou aqui para dar um abraço quem precisar eu achei que ninguém ia dar bola fez fila e tinha gente que falava assim dá licença que você já ficou muito agora é minha vez olha a carência que o ser humano está então ao passo que eles falam eu te amo com facilidade para o amigo eles não tem aquele contato físico mais então a gente tem que repensar esse modelo as escolas tem esse papel sim os pais também é um time nós todos contra o cyberbullying nossa obrigada Valéria incrível esse recadinho a gente fecha com chave de ouro eu pedi já avisei aqui que a gente vai passar dois minutinhos e nesses dois minutinhos só para encerrar primeiro recadinho mandei aqui o link do nosso feedback então pessoal podem entrar aqui no feedback no nosso form para responder deixar o comentário de vocês é muito importante para nós para conseguir manter o edtalks funcionando mensal e eu queria que cada um de vocês deixasse uma palavra de desejo para os próximos tempos para a educação então bem rapidinho vai ser o nosso tchauzinho pode ir na agora fazer o contrário da Alex Valéria Eden e Pablo pode ser? Beleza vamos lá então pessoal assim eu gosto de pensar no seguinte ponto vocês esqueceram tudo que eu falei lembre-se de três pontos primeiro mudança de cultura nada começa de fora tudo tem que começar de dentro e para mudar essa cultura depende de cada um segundo ponto a gente pode criar como coisas simples cartilhas então instruções para que as coisas possam acontecer de uma melhor forma e terceiro ponto treinamento a gente só muda a cultura se tiver treinamento então acho que esses são três pontos extremamente importantes eu espero que esse modelo digital continue até coloquei aqui no chat com o pessoal qual seria o problema da minha filha ela estudar numa escola de Recife hoje nesse modelo digital zero qual é o problema hoje eu tenho pessoas no meu time que são do Rio de Janeiro tenho pessoas que são de Londrina então isso não é mais o problema então eu espero que esse modelo ele continue e que possa ser utilizado com responsabilidade então é isso Tata o meu recado fica aqui para que a gente olhe com mais carinho para esse nosso aluno seja ele um adolescente ou de uma universidade porque eu também vou em universidades também vejo essa dificuldade dos alunos sofrendo esse mal do século que é o cyberbullying que leva nossos alunos nossos filhos nossos amigos às drogas ao suicídio e automutilação então eu peço que as pessoas também tenham um olhar mais carinhoso se você está vendo alguém sendo uma vítima você pode de uma maneira estar fazendo uma delação discreta para também não expor e também não compactuar com isso não compartilhar teor negativo sempre se imaginar assim eu gostaria que fizesse isso comigo a partir daí você não vai praticar o mal a ninguém e também ter um cuidado imenso com os seus dados evitar nudes porque isso aí pode ser armazenado inclusive mesmo apagado da lixeira e alguém guardar de lembrancinha e acontecem crimes horríveis como os revenge porn da vida então tomar muito cuidado e proteção 100% principalmente dos dados que é o petróleo nossos dados pois é minha vez né Tata eu vou assim eu sou um pouco sonhador e idealista e então o meu recado é o seguinte eu espero que a gente não demore tanto para chegar num ponto onde a tecnologia ajuda a gente a entender que a história de crescimento de cada aluno é diferente e é pessoal eles têm interesses diferentes eles têm times diferentes eles têm capacidade de aprender diferente e hoje o que a gente faz é tentar jogar todos eles no mesmo balaio e fazer com que eles aprendam num ritmo médio ali né da turma e eu acho que esse não é ideal nunca foi o ideal nunca vai ser o ideal então a gente está chegando num ponto que em breve a gente vai poder de fato cada aluno vai ter poder ter sua própria trilha de desenvolvimento e eu acho que essa vai ser talvez a maior evolução do ensino digital unida aí a capacidade do professor de deixar de ser um explicador em sala de aula e passar a ser de fato um mentor ajudar a construir aí fazer a curadoria do conteúdo que é mais interessante para esse aluno e fazer com que esse desenvolvimento individualizado seja o grande diferencial do futuro é minha aposta e é minha expectativa aí bacana pessoal a minha palavra final de incentivo é que de fato eu acredito que o professor deve ser a profissão mais importante né do século 21 aí e então se você conhece algum professor queria fazer um convite não só para Valéria para Alex para Ed para a Tata que eu gostaria de estender esse bate-papo lá no SerProf que é a nossa comunidade de formação de professores então ficou um convite aqui para Valéria para o Alex para a gente falar de Cyber Security e Cyber Bullying para o Ed para a gente falar de Gamification a Tata pode estar nos dois sem problema nenhum então se vocês puderem me ajudar recomendando o SerProf para um professor é gratuito lá ele encontra diversas formações para ele poder evoluir e me ajude aí nessa causa vamos apoiar nossos professores que eu tenho certeza que eles vão mudar a educação do nosso país Pablo uma pergunta fizeram lá no início eu esqueci de te colocar o SerProf a Cantum é só para professores ou professores em formação também alunos de pedagogia podem usar alunos de pedagogia podem usar inclusive nós estamos conversando para desenhar o produto junto com a Cogna nesse aspecto para os alunos que eu vi que teve outra pergunta também nesse sentido então fiquem à vontade e vamos junto aí vamos apoiar os professores atuais e os futuros professores também mais uma última coisa pessoal eu estou colocando o link várias vezes no chat e pelo visto não está indo eu até achei que já estava então eu vou mandar por e-mail para quem se inscreveu no Simpla quem não se inscreveu tudo bem a gente na próxima vai achar uma maneira melhor de mandar esses feedbacks porque o YouTube não está deixando eu colar o link no chat então desculpa eu falei achei que estava aparecendo para vocês mas aparentemente não está então no próximo a gente acha uma maneira melhor para quem mandou por e-mail se inscreveu no Simpla vou mandar agora por e-mail já e vocês receberão o link por lá então tá bom então é isso pessoal muito obrigada quem assistiu muito obrigada vocês quatro que participaram foi um debate que eu falo que ficaria mais tempo já passamos sete minutos mas deixo para vocês uma boa noite muito obrigada e até a próxima